é o sapi juntamente rapaziada então aí é o sapi 20 quilômetros da fazedinha será que é vizinho nunca mais que tens o seco também sabia galera souber que você mora aqui pertinho viu mochiva tá por aí só botando pressão e mochiva só colocando pressão ali na 151 hein mochiva é a galera que puxa a bolinha da maionese por ali emigão é a galera que apresenta a quinta parte aí castro paraná emigão você não falou que é uma cidade capada castro você não falou que mora em castro é castrado não faz menino e o piscopato o homem que iludiu o passarinho emigão diz que ia levar o passarinho para o belém até hoje hein só promessa até hoje o passarinho espera para as asas abertas ali nunca mais como o piscopato apareceu hein só rodando a bahia o baiano falso mais um cedezão hein mais um cedezão personalizado para a galera curtir vem um alto em função segura o sapi viu piloca tá por aí segura o piloca o homem que para de tardezinha para rodar a noite todinha só nas pilas hein só nas capas espacinhais será que gosta mais um com os tubarões acelerar e fazer os horários migal com certeza os cds aí vem colaborando com a galera hein começa a escutar nunca mais que para essa aí até o breta louco pira hein segura breta louco aí é fã do dj hein mais uma persiana e o ganso um pequeno crmzinho com o ganso de novo hein migal você tá doido tá lá no não ganso é só o guerra cabeça migal daqui a pouco tá de volta e com o cargueiro só esprova hein é brabo hein migal deixa o cargueiro no talento ali no brilho aí o porro corra os olhos demais vai e tomba você não falou que foi só os olhos gururu não quieta tem que passar inerox hein comprar uma trança de ar e botar ele debaixo e cansa aí fica só esbruro migal sei o juninho o juninho já estourou a lameira também a badana pensa num bruxo ali em bruto levou a badana e o parabau junto alô magnata José Bonifácio e meu magnato de Uberlândia o de Uberlândia é o homem da explosão o homem que abandonou o Foscão vai virar presidente do sindicato aí o rei da jiboia só quer saber de cavalgada agora é migal tá escutando até música do Alan Jack o homem que apaixonou pela mula preta como é que a mula faz quando vê ele quanto isso vem mais uma olha a mula João Paulo é o farofo o homem que já foi verdureiro hein muitos anos na verdura migal agora tá na caçamba hein só no óleo meia oito o homem que era verdureiro caçambeiro né agora é pauzeiro aí me deu medo hein mil e um utilidade esse homem é tão bruto que xinga mais do que nordestino hein super serizão dedicado aí os pão e o bolão tá por aí o homem que nunca bateu o Iveca hein quinze vezes no ano migal você não falou que é o bate-bate do gugu diz que quando o Iveca vê ele já quer sair sozinho vai ver é o homem que o farofo falou assim arranca lá o arranque migal arrancou o alternador será que tá estrapalhado o homem que nunca teve medo de uma barata hein o homem que quando vê uma barata diz que entrega o ouro dá um gritinho hein ui fique tranquilo é o homem do 24 250 DJ o homem do 24 250 mais aqui a de da BR-16 hein trinta e duas molas migal trinta e duas molas pro acendimento hein segura do psicopata é o cdzão do gs então aí grupo elite cascavelense e o 02 está por aí segura o bambam é a diretoria migal é em São Paulo aí é o playboy do asfalto vai vendo qualidade 02 veio 03 está por aí segura o menino da porteira o homem da ostentação é migal FH o que liga hein mais um cdzão dedicado aí cascavel é assim errou 101 hein nosso amigo Mambira hein migal o homem que é apaixonado por tamanduá bandeira vai vendo é nada que fez até uma tatuagem no tamanduá é o bandeira ou é o meleta aquele pequeninho veio 102 está por aí segura o capote é o nosso amigo capote migal bonitário 102 o homem que parece ser o leonzo do pigapau migal você não falou que só faltou aquela cartolina de cozinheira e a unidade 103 aí segura a mão de vaca segura a mão de vaca o 1620 arribada em migal é a galera do GS6 aí é a 1620 mais arribada da City aí é o mão de vaca e o 104 por aí é o cdzão o apte cruz dentro mais um pra mais curtir selecionado aí só com as animais segura meu Brasil segura meu Brasil essa vem de longe hein essa aí só acha no Afeganistão amigal bom abraço a galera de novo linda aí alô Rodinei alô galera os flanelinhos por ali hein bom abraço bem toda a galera do pretinho do Pugmoza alô nega alô charles galera de Pugmoza que curte o som do DJ migal bom abraço toda a rapaziada aí e o DJ Esquerão segura o DJ Esquerão essa aí é boa o homem que fala remixado migal e a Claudiana a mulher do Facebook e a Claudiana um abraço chuchu e o Edmai os pontos do Pugmo é o cdzão para agora curtir ópticos dance e o Mafalata por aí segura o Mafalata o homem do Costeleixo amigal é o Mafalata o homem que nunca carregou louquinha junto com ele fique tranquilo segura mais um e o Mafalata 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 o Mafalata